Conheço alguns jogadores que eu já trabalhei, conheço outros jogadores de enfrentá-los. Dois dos goleiros eu conheço de enfrentá-los, Tadeu e Marcelo Rangel. Conheço o Maguinho de enfrentar. Trabalhei com o Apodi na Chape. Levei o Apodi com 19 anos para o Internacional de Porto Alegre, quando ele ainda jogava no Real Salvador. Aí ele volta do Inter de Porto Alegre e vai para o Vitória da Bahia, onde ele se destaca e dá um salto na carreira dele. Conheço o Lucas Walter de enfrentamento pelo Atlético Paranaense. Deixa eu lembrar de cada um aqui. O Sander foi meu jogador e meu capitão no acesso do esporte em 2019. O Hugo de observar também os Jogos do Goiás. Ian Souto de observar os Jogos do Goiás. O Sidimar de observar os Jogos do Goiás. O William Oliveira, eu trabalhei com ele no Ceará. O Diego de observar os Jogos do Goiás. Lucas, desculpe, Johnny Lucas. Enfrentamos esse ano, quando eu estava no Bahia, enfrentamos ele contra o Londrina. Marquinhos Gabriel, eu era auxiliar no Inter. Foi um dos responsáveis por pinçar ele e entregar na mão do Tite, na época que ele sai da base e vai para o profissional. Vinícius, trabalhei com ele na Chape, na segunda passagem pela Chape. Fernandinho, eu levei ele para o Inter, para o Sub-23 do Inter, mas era o treinador do profissional, eu na época. Chegou a fazer vários treinos comigo. Depois levei para o Bahia, só que as duas vezes eu não tive oportunidade de trabalhar de forma direta com ele, porque logo na sequência eu acabei saindo. Mas conheço muito bem. O Nicolas, conheço desde quando ele surgiu no São Luís de Juiz, jogando pelo lado, não era centroavante ainda. O Senhor, conheço desde quando ele surgiu no São Luís de Juiz.